Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e é claro né que eu vim deixar vocês aí super adaptadas, não é adaptadas a palavra certa que eu esqueci mesmo a palavra que fala quando vai deixar as pessoas tipo por dentro vai, por dentro dos assuntos, por dentro do que está acontecendo. Então eu queria mostrar pra vocês o que eu estou usando no meu cabelo, do nosso cabelão Moana, queria mostrar pra vocês que eu voltei a usar essa linha Socorro Capilar da Salon, que esse daqui gente, ele é dois passos né, esse daqui, como que eu vou, ó, peraí deixa eu pegar aqui ó, esse daqui é o pré-shampoo e esse daqui é o pós-shampoo e eu voltei a usar esses dois, gente, porque esse daqui é um tipo um S.O.S., é um Socorro Capilar pro seu cabelo realmente danificado assim. E eu quis usar uma vez na semana esses daqui, porque ele é bem pequenininho, tá vendo? São 54ml cada um, só que eu lembrei que quando eu estava usando ele eu estava gostando muito, estava vendo muito resultado pro meu cabelo. Então o que que eu fiz, gente? Eu falei, ah, eu quero usar ele de novo, gente, porque eles são muito bons. Aí eu comprei esse kitzinho aqui, ele vem numa caixinha muito bonitinha e eu comprei, eu comprei então esse kitzinho. Já usei só a metade, olha só, eu usei, foi a metade já de cada um. É, no meu cabelo, como ele é muito volumoso, gente, então assim, isso daqui vai dar no máximo umas três aplicações. Se você tiver o cabelo maior do que o meu, aí, né, tem que ver o volume certinho, a quantidade que você vai usar. No meu dá pra umas três aplicações. E eu voltei a usar por quê, gente? Porque eu, como eu falei pra vocês, eu tinha gostado muito de como eu estava usando. E agora, como eu quero meu cabelo, né, super forte, quero que ele cresça, então eu voltei a usar porque eu acho que ele é muito bom. Então, assim, vai, por mês, usa umas três vezes por mês essa linha aqui. E ele é como, gente? Esse daqui é Força e Saúde Ampola Concentrada Restauração, gente, para cabelos ressecados, danificados e enfraquecidos, gente. Às vezes, eu acho que o nosso cabelo, cada poluição, por causa do sol, por causa disso, ele realmente fica mais danificado. Por mais que a gente tenha muitos cuidados com o nosso cabelo, eu acho que nunca é demais a gente se preocupar, não é? Em deixar ele mais forte. Então, é por esse motivo que eu resolvi usar ele às vezes. Então, ele é muito maravilhoso, gente, o cheirinho dele. Muito gostoso, muito gostoso mesmo. E eu queria... Nossa, gente, ele é... Nossa! O pré-shampoo é maravilhoso, o cheirinho dele. Então, eu queria falar para vocês. Então, eu estou usando esse Socorro Capilar. E eu vou contar, então, para vocês o modo de uso dele. Restauração pós-shampoo. Após o uso do shampoo, aplique a ampola uniformemente no cabelo, molhado, massageando de 1 a 3 minutos e enxágue. Esse daqui é o pré-shampoo. Ele... Então, o modo de uso. Umectação pré-shampoo. Antes de lavar o cabelo, aplique o óleo creme, mexa por mexa em todo o comprimento. Deixe agir por 30 minutos e enxágue utilizando o seu shampoo Salon Line preferido. Então, assim, gente, está dando um resultado maravilhoso no meu cabelo depois que eu comecei a usar. Sério. Ele está muito gostoso. Então, assim, eu acho que faz diferença. Então, eu queria deixar vocês aí... Eu queria deixar vocês aí a par de tudo que eu estou usando para vocês, né? Porque tem muita gente que está acompanhando, está usando as mesmas coisas. Ou vê, né, o que mais acha que vai gostar e está usando para, né, crescer o cabelo também. Então, eu quero deixar vocês a par de tudo que eu estou usando. Mas sério, de tudo mesmo. Então, bora lá que eu vou mostrar para vocês, então, como que eu estou fazendo esse processo também no meu cabelo. Então, bora lá que eu vou mostrar para vocês. Então, bora lá que eu vou mostrar para vocês. Então, bora lá que eu vou mostrar para vocês. Então, bora lá que eu vou mostrar para vocês. E mais uma vez, fiquem sempre aqui comigo, coladinhos nos vídeos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, corre, se inscreve aqui, fica aqui comigo. Se você não me segue lá no Instagram também, corre lá que é arroba lupra do cunha. Gente, eu fico muito feliz com o crescimento da nossa família, tanto aqui no canal quanto lá no Instagram. Eu fico muito feliz quando vocês mandam comentário, quando mandam mensagens lá no Instagram. Eu fico muito feliz. Então, eu queria deixar um agradecimento para todo mundo aqui. Um grande beijo da Lu e a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Um grande beijo e tchau, tchau.